Diretamente é, Restante Love Fuck J.K. no beat, o cara é sinistro, o cara é sinistro, o cara é sinistro Tantas coisas que eu corre, eu faço meu corre, quero viver bem Pra minha mãe uma casa na praia, e pro coroa uma Mercedes-Benz Tá tranquilo então deixa fluir, eu tô pique no céu, flutuando 22 então pega esse hit, Marinho, CP e o J.K. canetano E que os lock não desacredite, se se incomodou já vai se retirando Tá posado na BMW, com os vidro lacrado e a fumaça exalando Tá posado na BMW, com os vidro lacrado e a fumaça exalando Tá posado na BMW, com os vidro lacrado e a fumaça exalando Acelerei, foi brau, sentido litoral Acelerei, foi brau, sentido litoral A BM lacrada, casal da croma, deu todo de la coxa e jota de fatal BM lacrada, casal da croma, deu todo de la coxa e jota de fatal Acelerei, foi brau, sentido litoral Acelerei, foi brau, sentido litoral A BM lacrada, casal da croma, deu todo de la coxa e jota de fatal BM lacrada, casal da croma, deu todo de la coxa e jota de fatal Diretamente, restante love fuck Jota K no pitch, o cara é sinistro O cara é sinistro O cara é sinistro O cara é sinistro Flutuando 22, então pega esse hit Marinho, CP e o jota canetando E que os lock não desacredite Se se incomodou, já vai se retirando Tá posado na BMW, com os vidro lacrado e a fumaça exalando Tá posado na BMW, com os vidro lacrado e a fumaça exalando Tá posado na BMW, com os vidro lacrado e a fumaça exalando Acelerei, foi brau, sentido litoral Acelerei, foi brau, sentido litoral A BM lacrada, casal da croma, deu todo de la coxa e jota de fatal BM lacrada, casal da croma, deu todo de la coxa e jota de fatal Acelerei, foi brau, sentido litoral Acelerei, foi brau, sentido litoral A BM lacrada, casal da croma, deu todo de la coxa e jota de fatal PM lacrada, casal da cromada, eu tô tudo de lá, coxa, jota de fatal Diretamente, restante, love, fuck JK no pitch, o cara é sinistro O cara é sinistro O cara é sinistro